Rapaziada, vamos imprimir Mais um vídeo se iniciando Enquanto imprime eu vou dar um resumo pra vocês Vocês sabem que eu fiquei, vai, famoso, né? Principalmente no começo do meu canal pelo tabuleiro Ouija Pra quem não sabe é um tabuleiro que você consegue se comunicar com o além Com os espíritos, né? É a linguagem do povão, você comunica com os espíritos Pode ser espírito ruim, pode ser espírito bom Enfim, pessoal, ao longo dos anos eu venho estudando esse mundo sobrenatural Então pra quem aqui é inscrito no canal sabe que eu faço as coisas muito sérias E tanto quando eu viajo pra alguns lugares pra conhecer outras religiões Eu sempre mostro aqui pra vocês O ponto que eu quero chegar é Eu vou fazer um teste hoje Eu não sei se vai dar certo Já tento me blindar ao máximo porque eu sei que esse vídeo talvez alcance Seguidores que não são aqui do canal E já por isso que eu tô explicando isso pra vocês Se por acaso vocês não acreditam no mundo espiritual Eu acho que não é um tipo de vídeo legal pra você tá assistindo Mas se você é um cara ou uma mulher que tem a sua mente aberta Aceita o conhecimento, né? Conhecer novas coisas Eu sugiro que você fique nesse vídeo, tá? Mas o que eu vou fazer? O que você vai fazer, clone? Eu já fiz alguns testes Várias coisas em relação ao mundo sobrenatural Hoje eu vou tentar jogar o Ouija E vou tentar pedir informações talvez do futuro Ou até mesmo informações que eu não sei ainda, tá ligado? Vamos ver se vai dar certo Então vamos lá, pessoal Porque que eu imprimi a foto do MC Daniel Pra quem não sabe Ele é um artista, na minha opinião Um dos mais estourados aí do Brasil E eu vou fazer um teste hoje com ele Porque eu gosto muito das músicas dele Confesso que eu não acompanho a vida pessoal do cara Ele parece ser bem gente boa E eu acompanho bastante as músicas dele Só que eu não acompanho ele nas redes sociais Que eu quero falar pra vocês Eu vou colocar a foto dele aqui Vou jogar o Ouija E eu vou tentar atrair alguma energia Que queira me falar mais sobre o Daniel Que eu já preparei aqui Eu sempre deixo, na verdade, uns 5 minutinhos antes Pra ter um... Não pra clima de terror nem nada Mas é mais pra atrair mesmo a entidade O espírito, enfim O que que a gente vai se comunicar hoje, tá ligado? Tem gente que acha Ah, não, é só pra ficar bonito Não, mano É porque o espírito, ele entende Um barulho aqui do lado da boneca, mano O espírito, ele entende que aqui é um lugar Consagrado é um lugar É um lugar pra tá se fazendo isso, tá ligado? Ah, não, mas eu posso fazer dentro de casa? Pode Se você fizer sempre num lugar certo Aquilo lá vai se tornar uma consagração, tá ligado? Tanto que quando eu faço os vídeos aí Eu sempre faço no mesmo lugar Vocês podem ver aqui, ó Sempre a mesa tá bastante usada Justamente por conta disso, tá ligado? Rapaziada, vamos lá Vocês podem até perceber pelo... Que eu não tô mentindo Eu nem tenho pra que mentir Que normalmente eu me preparo antes Eu faço uma oração Eu tento manter as energias todas em mim, sabe? Vocês podem até ver pelo... Pelo incenso quando eu comecei a gravar esse vídeo Mas... Quero avisar se por acaso esse vídeo chegar no MC Daniel Até porque pode chegar, né? É normal Por eu ter um público bem grande Então a galera provavelmente vai mandar pra ele Quero avisar já o MC Daniel MC Daniel Não tem nada a ver com coisa do demônio aqui Os bagulhos Não vai te prejudicar de forma alguma, tá? Eu vejo com essa... Com o Tabuleiro Weed já faz muito tempo A gente tá fazendo um teste Que eu acho que pode dar muito certo, tá ligado? Então pra quem tem curiosidade Eu posso talvez até futuro fazer sobre algum inscrito, né? Que alguém que esteja assistindo esse vídeo Ou talvez eu faça até comigo mesmo isso daqui Vamos lá Eu só preciso... Só do nome dele completo, né? Pra começar o jogo Então vamos lá Daniel Amorim Nicola Daniel Amorim Nicola Estou aqui reunido nessa sessão Eu, Henrique Eu gostaria de saber se tem algum espírito Que queira uma comunicação comigo hoje Eu preciso de... De algumas informações sobre uma pessoa E eu gostaria de uma ajuda Se fosse possível Tem algum espírito aqui comigo hoje? Adeus Pra quem não sabe Deu... O Tabuleiro moveu pra Deus Então significa que tinha E a pessoa saiu O espírito saiu Enfim A gente vai tentar achar alguém Que queira Falar com a gente Só pode demorar um pouco É normal É super normal Só que como tem corte no vídeo Vocês não percebem isso Tem algum espírito Que queira uma comunicação comigo hoje? Eu preciso de uma comunicação clara Eu preciso saber mais informações Sobre uma pessoa Chamada Daniel Amorim Nicola Conhecido como MC Daniel Tem alguém que queira uma comunicação comigo hoje? Amorim Você conhece Daniel Amorinícola? Não. Você ficou muito ruim mano, muito ruim no sentido, parece que minha visão fica embaçada, tá ligado? Eu sinto sono, parece que estou sugando todas as minhas energias, eu fico todo arrepiado mano. Você consegue me dar mais detalhes, ou alguma informação do futuro, alguma coisa que você possa me falar sobre Daniel? Nossa mano, eu vou aumentar esse áudio, quem acha que é mentira, acabou de fazer o bagulho como se fosse atrás de mim mano, ó se liga, não sei se pegou na câmera, vai ser se fez um... O que é que? Como se fosse andando atrás de mim né? Você consegue me dar mais informações sobre o futuro, ou alguma coisa que você possa falar pra mim sobre Daniel? O? 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 V A O V, 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 V V, V, V Ui, olha isso mano, olha esse aqui mano, tem gente que é da duvida do bagulho mano, você é louco velho, escreveu V, 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 V Cuidado com o quê? B A E G Briga 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 Você pode ser mais específico, por favor? Briga 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 Tira a teia. Tem algo a mais que você queira falar pra mim? D. E. Rua. Deus. A. M Ama, Deus ama E Deus ama Ele, Deus ama Ele Deus ama Ele Cara, eu acho que De todos os saboleiros hoje que eu já fiz É algo muito positivo e particular Tá ligado, gente? É aquela coisa Não sei o que eu tô falando Posso estar falando com Alguém que Foi ruim na vida? Posso Não tem como descobrir, velho Não tem como saber, tá ligado, velho E Mas Me fala pra que que algo ruim Daria uma mensagem positiva, tá ligado? Pra Alguém ou pra quem tá jogando Não faz sentido se for algo ruim, tá ligado? O tabuleiro ou o IG em si Então dar uma mensagem que Deus ama ele É algo muito Pessoal e particular Acho que com ele Deus, tá ligado? É bacana Legal Bem Bem legal mesmo Obrigado pela Comunicação E Eu agradeço Sete 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 o quê? Eu não sabia que ele ia falar mais É Pra mim já tinha dado Sete o quê? A N O Anos Ah, sete anos Caralhos Sete anos Sete anos do quê? Adeus Eu não sei se bateu ou não Alguma coisa Não sei se fez sentido Mas Eu É um vídeo que eu já queria fazer Como são testes Tudo que eu faço aqui São testes no canal Eu resolvi fazer Então Aquela coisa Gosto muito do cara Espero que ele Fique bem também E é isso Tchau Tchau Tchau